Vamos de início a essa informação de um acidente na madrugada e com isso até a vida de uma criança, se foi nesse grave acidente. O Anderson Antunes, que apurou as informações, traz mais detalhes pra gente. Anderson, uma boa noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, uma boa noite pra você e a todos que estão assistindo. Exatamente, esse caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, o motorista de um carro estava dirigindo na avenida Nilo Simas, aqui na cidade de Itajaí, litoral norte do estado, quando acabou perdendo o controle do veículo e bateu contra um poste de energia elétrica. De acordo com o corpo de bombeiros, tanto o motorista quanto o passageiro que estava com ele também, ficaram gravemente feridos, Zanotto. Um bebê também estava a bordo desse carro e acabou sendo arremessado para fora. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes da chegada do socorro. Agora, Zanotto, a polícia investiga duas coisas muito importantes, duas possibilidades. A primeira, o motorista estar sem o cinto de segurança e ter bebido antes de pegar o volante. A perícia científica esteve no local e o laudo técnico deve sair nos próximos dias, revelando de fato tudo o que aconteceu nesse acidente. A nossa equipe de reportagem, daqui do litoral norte, continua acompanhando esse caso daqui. Zanotto. Você mencionou do motorista, da possibilidade de ele estar embriagado e estar sem cinto. E me chama a atenção, eu não sei se foi retirada a cadeirinha ou não, o fato da cadeirinha também estar fora do carro, o Anderson Antunes. Porque, acredito que, a cadeirinha sendo utilizada da forma correta, presa ao cinto de segurança, seria improvável ela ser projetada para fora do veículo, a não ser que os próprios bombeiros no atendimento retirarem a cadeirinha. Não tem esse detalhe. Agora, se vai usar a cadeirinha, de nada adianta somente colocar a criança na cadeirinha e não passar o cinto corretamente. Então, eu acredito que nessas informações que vão vir após a perícia, nós vamos ter essa confirmação também sobre o uso ou não do cinto na cadeirinha, né, Anderson? Exatamente, Zanotto. A gente sabe que essa cadeirinha, ela vem para fazer toda a segurança da criança, né, quando os pais estão ali dirigindo ou qualquer outro condutor. Então, é bem provável que eles não estavam com essa cadeirinha, para essa criança ter sido arremessada para fora do veículo. Mas são informações que só o laudo técnico da perícia científica vão revelar e a gente traz aqui no Cidade. Muito bem.